Eu criei um deck de sacerdote e ele ficou um lixo. Um God Hacker, esse jogador é medíocre. Outro jogadorzinho. Meu Deus, Samão. Eu olho o Samão e já falo... Hum... Você acha que eu quero manter essa arma? Vou destabilizar. Eu acho que ele não tá na last call. Fala a linguagem Hacker. Nossa, a mão aqui parece promissora, né, Roussangelo? Essa mão aqui parece boa, hein, velho? Vai fazer o desafio do ralo, pô? Ih, ele fez quest. Vamos ver se... Tô curioso. O Linguagem Hacker normalmente faz decks interessantes, velho. Curioso pra ver... Se ele consegue criar um deck interessante. Tá, porra. Que isso? Calma aí, mano. Não é assim, não, velho. Que isso? Que isso? Nossa, minha mão. Deixa que a dor fale comigo. Tá. Big play. Calma aí, Linguagem Clapper. Calma aí. Não é assim, não, velho. Que calma. Segura a onda, por favor. Perdemos. Meu Deus. Socorro. Meu Deus, que medo. Deixa eu ter comprado antes, né? Me explalei, idiota, do caralho. Tanto faz. Esse guerreirinho é muito lento, barulho. Meu Deus do céu. Como eu odeio vocês, quando vocês... Uma partida, 10 segundos de jogo, vocês já falam... Ah, faltou drop 1 nesse deck, né? Ah, faltou uma compra, né? Faltou... Ah, 1. Esse deck aí, tipo... Nossa, muito instável esse deck. Eu falei que esse deck provavelmente é uma bosta. Tudo bem. Mas relaxa a bunda aí, cara. Você viu um deck. Eu comprei mal, velho. Eu comprei a carta mais custosa da minha mão aqui, mano. De repente, eu... Ah, muito parado. Eu não tô fazendo muita coisa. Que idiotice, velho. Segura a onda aí, irmão. Ah... Eu sou obrigado a fazer nessa... Mano, falta que vai ser abaixo e se vingar, velho. Então, eu preciso... Interessante. Batei aqui e vê o que acontece. Não é vingar? Ah... Tem segredo novo de... Eu tô querendo dar um Samura aqui, velho. Que provavelmente é Reckoning. Samurão limpa a mesa toda dele. Não tem mais nada ali, velho. Nossa, é o 3-4 e Reckoning. Também que eu não fiz os bagunho, então. Essa arma tá se mostrando consistente pra caralho, né? Apresentando-me para o serviço. A luz fenece. Mas nós decaremos. Primeira vez que o buff tá acontecendo. Pode que isso vai te viar o Reckoning, mas não tem muito o que fazer. Muíno! Ai, meu cu. Tá lá, Cariel. Que medo, mano! Caralho, tá baixando já, Cariel, mano. Caralho, tá baixando já, Cariel. Ah, Cariel. Ah! 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 Tocou! Vou perder! Ui! Nossa senhora! Que situação bosta! Ah! Deixe-me. Ah! Joel. O... Provocar é só um 3-4, né? Ai, meu Deus. Isso é muita pressão, né? Acho que tem que testar assim primeiro. É muita pressão, velho. Não sei. Meu Deus, agilidade! É muita pressão, velho. Não consigo lidar com essa pressão constante. Vou acabar morrendo para esse chip damage. O desfiladeiro é nosso! Notícia fresquinha! Arrebentada! Saquei a espacueta! Eu tenho mais contas para acertar. O desfiladeiro é nosso! Já estou jogando fino, hein? Estou jogando fino, hein? Estou jogando bonito, hein? Vou te falar o bagulho. Estou jogando legal. Estou jogando legal. Ganhável, ganhável. Ah, meu cu. Não fode. Apresentando-me para os edermos que deveria ser... Meu cu. Como é que é isso aqui? Onde eu tenho aqui? Dezoito. Mais doze. E tal, né? Não posso esperar mais. Posso esquecer do cavalo. Tá lá, galera. Let's fucking go. Tá com a arma aqui. Uh! Bum! Tá lá, deck builder demais, galera. Ai! Cadê eu? Este seu deck é muito lento. Ah! Ah! Idiota. Famoso GM Slayer. O lendário GM Slayer. O lendário GM Slayer. Tá, essa mão aí tá um pouco peculiar, né? Talvez isso e isso é muito... Nossa, minha mão. Eu acho que eu boto. Aqui na baixa eu uso isso aqui também. Não tem problema. Vou des... Ixi, tô sentindo pau aqui, hein, velho. Ele palou. Quebrou. Quebrou. O cara tá muito forte. Chegou, hein, galera. O cara tá forte chegando. Olha lá. Olha lá o tamanho desse jabutinho aqui, velho. Porra. Nossa, perdemos. Puta, é Big Hunter? Nossa, eu acho que não tem como esse meu deck ganhar de Big Hunter, não, velho. Nossa, perdemos. Perdemos. Tá? É, veio o servo, velho. O lendário servo. Tá? Vamos segurar, então, assim, lá, mano. Pega o teu botão aqui, velho. Imbuir precisava funcionar com o lacais dos oponentes também, velho. Não sei. Ah, não. Meio raro. Não tem como lidar com isso. Não tem como lidar com isso. No problema. Esse é o seu. Quero ser mano eficiente. Essa arma é imbuída, né? Que foda-se. Você se abaixou outro desse? Vamos lá. Não é o mundo ideal, mas difícil encher essa minha mesa. Vou ser mano eficiente. Vamos lá. Bela mão. Belíssima mão. Ah. 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 Convocação! Nosso prato de convocação! Acho que paro por aqui, velho! Ahhhh! Beleza! Samuro tá limpando! Isso funciona, né? Não funciona? Oran! What the hell? Tudo bem! Ele tá matando boa parte! É só ler? É? Não, não é a causa de dano e concedo ali um de ataque! Tudo bem! Não, tá tudo bem não! Eu viajei! Eu viajei! Eu achei que tava dando um de dano em tudo ainda! Ai, meu cu! Não! Foi horrível! Ai, cacete! Que nojo! Tudo bem! Eu não acho que a gente ganhava isso! Ahn! Achei que tava dando um de dano ainda, velho! É que o bagulho não tá mais aqui, velho! Uh! Tudo bem, galera! A gente tá descobrindo mecânicas novas! Tá safe! Tá safe! Tá safe! Ganhável esse jogo ainda, tá? Ganhável! Bem ganhável! Nossa! A carta é muito forte! Não, tudo bem! Olha lá, galera! Se liga! Se liga! Se liga, velho! Olha lá! Ai, foda-se! É se o cara tiver o freeze, né, velho! Se tiver o freeze da magia, fodeu, velho! Vou contar que ele não tenha! Para o freeze em trap, tudo bem! Para o outro da magia, fodeu comigo! Provavelmente ele vai ter a cópia de uma merda aqui, né? Belo alvo! Tá! Mas foi porra que eu queria comprar, né? Mas... Hã? Ó! 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 É, eu sabia o tempo inteiro que essa porra não ia dar certo, velho! É... Matchup ruim, galera! Matchup ruim, velho! Tudo bem! Saideira com esse deck! Saideira! Nossa! Esse machado, velho! Parece tão ruim, droga! Na ideia, parece boa! Na prática, parece um nojo! Não sei o que pensar! Vão boa! Vão boa! Pelo assado, meu senhor! Hmm... Pelo assado, meu senhor! Hmm... Pelo assado, meu senhor! Não... Meus irmãos! Peraí, uma criatura! Meu Deus! Como isso é ruim? Meu Deus! Como isso é ruim? Um lacai aleatório da... Nossa, imagina ali, velho! Que loucura! Nossa, isso é horrível! Eu achei que era a mão toda, pelo menos, Helion! Eu acho que era demais, né, velho? Não sei... Tá, tá... tá ok! Vai, vamos lá! Meu senhor! o que acontece beleza 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 fazer troca tá 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 morrendo legal o encostador mas beleza a gente vai com isso aqui mesmo eu acho que nem por isso na real né ou assim não deixar nenhum imp na mesa importante final é a ideia do deck do cara né bora o cara é muito forte velho socorro e aí Esse daqui parece bom, velho. Vamos usar ele depois. Pode até usar de próximo. Essa compra que ele usa é muito forte. Eu gosto de ele ignorar e fez. Esse daqui parece que funciona bem fazendo isso. Entrei na luta. Dois... Três, quatro. Pior que eu acho que isso... Eu já testei, não vai funcionar, né? Não, pera. Ele vai ganhar dois. Puta que eu parei. Não vai ser o suficiente. Que merda. Para esse ganhar seis de ataque. Acabei de testar essa interação. Mesmo assim, eu acho que eu faço uma troca aqui. Aí usar o poder hierárquico aqui. Ele vai ganhar quatro ou cinco. Vai faltar. Merda. Eu vou jogar em tempo aqui. De maneira bem bosta, mas... Acho que é importante para mim ter chance aqui. Pela horda! Usa dois? Ele morre. Não queria isso. Consigo disputar em tempo com esse cara, velho. A compra dele vai acabar demais comigo. Isso nem está imbuído agora que eu vi. Que opção tem? Tem frente à escuridão. O deck dele parece a mesma coisa que o meu deck, só que... A compra é dez vezes melhor que qualquer compra que eu tenho nesse meu deck. E por isso... Ele tem até esse buff que é vinte vezes melhor que essa arma. Muito brutal. Parece ganhável. Deixa que a dor fale... Perdi. Perdi. Esse aqui... Se eu tivesse um buff nisso... O que ele faz até que está bom, né? Nessa mesa ele provavelmente vai matar isso. O Ogre precisava de mais vida, velho. Olha essa compra, velho. Tipo... O Setup é mínimo para ele fazer essa compra. Essa compra está muito quebrada. Vai até ignorar. Certo ele. Tá, entrou três. Isso é seis. Três. Vai para dez. Vou matar três criaturas. Que opção tem? Que opção tem? Não foi dos melhores. Quase lá. Em frente à escuridão. Ebra. Tô vivo, mas... E como não? Todo o Teoricraft, velho. Todo. Todo o Teoricraft. Toda expansão. Eu tento fazer um mid-range de guerreiro. Que... Não rola. Não tem como. Tchau, tchau. 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 Tchau.